Olá, crianças! Tudo bem com vocês, turminha do berçário? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Valéria, do Instituto Anjos Solidários do Seio Algodão Doce. E hoje, turminha, eu trouxe para vocês uma história. O nome da nossa história de hoje é As Lagartinhas. Mas antes, vamos cantar uma musiquinha para chamar a história? Toque, 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 quem é, pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Depois de uma noite inteirinha de chuva, o sol apareceu lá no alto, todo radiante. E em uma árvore moravam duas irmãzinhas, Manuela e Sofia. As duas lagartinhas eram irmãs e elas estavam dormindo bem gostoso. Quando o sol saiu lá no alto, as lagartinhas acordaram, colocaram a cabecinha para fora do tronco da árvore onde elas moravam e pensaram assim, nossa, mas que dia mais lindo, que sol brilhante. E elas resolveram sair para brincar. Manuela colocou um lacinho no cabelo e as duas saíram. Sofia ainda estava com um pouquinho de sono. Mas, mesmo assim, acompanhou a irmã e foram lá fora brincar. Elas escorregaram do tronco da árvore. Iupi! Ao caírem no chão, o chão ainda estava molhado da chuva. E elas ficaram um pouquinho com frio e arrepiadas. Mesmo assim, ficaram brincando o tempo todo. Subiam nas árvores, escorregavam. Iupi! Subiam novamente em outra árvore. Iuuh! E escorregavam. Iupi! E elas passaram o dia todo brincando e se divertindo muito. Quando estava entardecendo, elas começaram a sentir uma fominha. Então, decidiram procurar algo para se alimentarem. E elas andaram, andaram, andaram e avistaram lá de longe uma linda macieira. A macieira é uma árvore onde tem muitas maçãs. Maçãs bem vermelhinhas. Elas olharam a árvore e a viram que a árvore estava carregadinha de maçãs. Resolveram, então, subir na árvore para comerem aquela maçã. Sofia foi a primeira a subir. Manuela estava com um pouquinho de medo. Mesmo assim, ficou encorajada e, ó, iupi! Subiu na árvore. As duas, então, começaram a comer uma deliciosa maçã. Hum, que gostosa estava aquela maçã. Elas começaram a morder de um lado, comer do outro. Quando, de repente, elas já estavam com a barriguinha bem cheia, veio uma forte chuva. A chuva começou a cair. E as duas irmãzinhas ficaram lá na árvore, bem encolhidinhas. E elas ficaram com um pouco de medo da chuva. Foi quando elas começaram a sentir um pouquinho de frio. Elas fizeram, então, um casulo, que é uma casinha onde mora a lagartinha. Elas entraram pela casinha e ficaram lá bem quietinhas, porque elas estavam com frio e ainda continuava chovendo. Manoel entrou e depois entrou Sofia. E elas fizeram um casulo, uma casinha. Com o passar dos dias, elas ainda continuavam morando em suas casinhas. A casinha da lagartinha chama-se casulo. Depois de alguns dias, com a barriguinha cheia e de dormirem bastante, o sol novamente começou a brilhar lá no alto do céu. Então, a casinha já estava ficando bem apertadinha e estava bastante escuro. Foi quando as lagartinhas começaram a se espreguiçar, espreguiçar. E de dentro dessa casinha, Sofia foi a primeira a sair. Sofia havia virado uma linda borboleta. Em seguida, ela ficou olhando lá de cima do alto e viu que a sua irmãzinha Manoela também começou a se espreguiçar bem forte. Aonde rompeu a casinha. E lá de dentro também, da casinha de Manoela, saiu também uma linda borboleta. Então, crianças, vocês saibam que as lagartinhas viram o quê? Lindas borboletas. Elas não sabiam direito ainda a voar. Mesmo assim, arriscaram um voo. E lá se foi Manoela, voando pelo alto. Em seguida, foi Sofia, também voando. As duas começaram a brincar de um lado para o outro. E assim, crianças, as lagartinhas que viraram lindas borboletas passaram depois disso sempre brincando lá no alto do céu. Pois elas haviam virado lindas borboletas coloridas. Espero que vocês tenham gostado muito da história de hoje. E assim, crianças, terminamos por aqui cantando a música da borboleta. Eu vi uma borboleta voando sobre o jardim. Tão bonitinha, voava sim. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. E assim, crianças, terminamos mais uma história de hoje. Um grande beijo para vocês da Pro Valéria e das borboletinhas. Sofia e Manoela. Tchau, crianças!